Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra no bandido Vou te apresentar minha Glock de 30 tiros No fim do garoto você não fica comigo Zarrando cachota no bico, ela gostou do meu estilo Pegada de malvada e o rostinho de menino Zarrando cachota no bico, ela gostou do meu estilo Pegada de malvada e o rostinho de menino Zarrando cachota no bico, ela gostou do meu estilo Pegada de malvada e o rostinho de menino Te apresento meus amigos, hoje tu vai correr perigo Pegada de malvada e o rostinho de menino